O amor, tudo sabe perdoar O amor, de quem sabe fazer o bem O amor conhece o coração O amor perfeito enriquece a alma Tudo vai ser diferente Não existe explicação no amor que vem de Deus Não existe nada igual quando eu falar de poesia Quando eu falar sobre o amor Quando eu falar de poesia Não existe nada igual quando eu falar de poesia Não saberia escrever uma nova história com final feliz Não saberia explicar Sobre o amor que vem de Deus O amor, tudo sabe, tudo sabe O amor que vem de Deus O amor, tudo sabe, tudo sabe, tudo sabe O amor, tudo sabe, tudo sabe, tudo sabe, tudo sabe O amor, tudo sabe, tudo sabe, tudo sabe, tudo sabe, tudo sabe